O turismo no município do Porto Novo, em Santo Antão, tem sido marcado nos últimos tempos por incertezas e, sobretudo, por dificuldades. Mas, no entanto, os operadores turísticos dizem confiantes no futuro. Da visita à Ilha Brava, o primeiro-ministro, após entregar equipamentos musicais da Escola de Música e inaugurar a TDT, considerou que a Ilha Brava está num bom caminho e com um grande futuro. O projeto Biodiversidade na Ilha do Sal está focado no combate de captura e consumo de espécies marinhas e lança uma campanha a nível nacional de denúncia para proibir as pessoas de tal prática. Em Santiago Norte, a imigrante criou uma empresa para prestar cuidados domiciliares aos erosos dependentes do município. Mais tarde, a ideia é acolher os beneficiários no centro. O Centro Nacional de Arte e Design contabiliza cerca de 32 inscritos nas seções informativas do processo de reconhecimento profissional do artesão em São Nicolau, que pretende atingir cerca de 600 artesãos em todo o país que poderão entrar no setor formal.